Boa noite, sou o Ronaldinho, o programa de hoje se trata de paixão e técnica, então espero que todo mundo goste, estou muito feliz de participar e que seja um dia muito agradável. Um abraço. Música Chega o triplano Vamos lá na cabeça Todo mundo pensa, esse papo sempre rola, trabalha o que compensa, se for uma saída da escola, mas eu faço a diferença, entre campo e na escola, tô chegando da licença, tô no samba e tô na bola, eu sou da batucada, no partido anapelada, eu digo no pé qual é, qual é, eu vou pra O que eu fiz foi um pouco de controle, gostaria de convidar vocês a brincar um pouco com a bola Espero que seja um divertimento legal, valeu Aplausos Música 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 Música